Deus is home! Vá pra cima! Quem vai batalhar? Vamos voar! O que é isso? Olho ao redor, somente muralhas pra vencer Pode parecer impossível pra perder Mas os problemas não vão me parar Eu sei, Deus não virá me abandonar Os teus inimigos estão em vontade De esperar, virá escolher essa família Deixa a barra, que sou você tão forte E não deixa ninguém, a batalha está com o Senhor Ache suas amas em Cristo, meu santo anais O Espírito te irá vencer A justiça de Deus Prima vencerá Comece a cantar Comece a cantar As muralhas na ilha As promessas de uma nação estão mandada Ache suas amas em Cristo O Espírito te irá vencer O inferno não tem esperança A justiça de Deus Remanecerá Remanecerá Remanecer parado não tem para vencer Cante suas amas em Cristo Cante, marcha, seja santo Cante, marcha, seja santo E creia, não em sua força Mas no poderoso braço Cante, marcha, seja santo anais O Espírito te irá vencer O inferno não tem esperança A justiça de Deus A justiça de Deus Remanecerá Cante suas amas em Cristo, meu santo anais O inferno não tem esperança O inferno não tem esperança Cante sua amas em Cristo, meu santo anais Cante suas amas em Cristo, meu santo anais A CIDADE NO BRASIL